E aê? Cadê a minha Gabigol? A Gabigola tá aqui, quer ver? Fala aí, ô, para lá. Fala lá, minha mãe tá embaçando de eu participar do torneio. O quê? Marraia única é a esperança da gente de ganhar. Marraia é quase um... como é? Alexandre Pato. E o prato? E o prato? Quem é que lava? Hein? É o quê? Torta na cara? Passa ou repassa? É? Ah, palhaço, não quero. Não quero. Não vai se... Vou repetir uma única vez pra ela, porque ela que é minha filha. Se participar deste campeonatozinho, não comerás e não beberás. Tá vendo? É uma pena, né? Porque o prêmio pra quem ganhar é 20 mil reais. Gente... 20 mil? É 20 mil. Falamos de 20 mil? 20 mil. Tá esperando o quê, Marraia? Ah... Eu não tô preparado pra ver um irmão fazer sucesso antes de mim, não, mãe. Por favor, não deixa ela participar desse torneio. É um evento de bandidos, mãe. Você não vai diminuir a tua irmã na minha frente só. Credo, por que você tá falando assim só porque eu não sei jogar bola, mãe? Tu não sabe jogar bola, tu não sabe cantar, tu não consegue trabalho, tu não pega ninguém. Por isso que Deus te jogou aqui nesse mundo pra quê? Pra táparar a nossa vida. Meu Deus! Meu Deus! Eu não vou precisar fazer terapia depois. A Marraia é muito divertida. A Marraia me diverte. É a filha que eu mais amo que me diverte. Vamos treinar, Marraia? E aí, então eu vou fazer o seguinte. Se eu ganhar uma parte desse dinheiro aí, eu te dou pra tu fazer mercado, valeu? Olha aqui, filha. A mamãe queria até falar contigo. O negócio do banco. É. Que eu fui fazer um extrato. Foi anteontem mesmo que eu fiz um extrato. E aí a minha conta tava com dois reais e a Vanessa da Mata cantando. Cantando o quê? É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Olha aqui a Marraia. Verdículo. Verdículo. Patética, Marraia. Ah, vê que era tua. Vem aqui. Não me irrita. Pô, mas tu é muito boa mesmo, menina. Me respeita, hein, bróia. Qual foi a tua, Pará? Eu, hein? Tô falando jogando. Pô, tu é muito habilidosa. Eu sou, hein? De falar que eu sou habilidosa. Deixa eu errar tua cabeçada. Eu tenho habilidade pra achar o ângulo. Eu vejo gol aqui, ó. Aí eu só vou aqui, ó. Gol! Ha! Exatamente. Ela não tá falando mentira, não. Essa menina na minha barriga, ela já jogava futebol. Pô, Deus do céu. A gente não é obrigado a mentir. Na hora que ela saiu na minha barriga, que o médico deu uma tapa na bunda dela, é falta, porra. Pedi até o vá. O médico me puxou aqui, eu... Vá na cara dele, bró! Boa vaca! Ai, me mijei. Ai, me mijei. Me mijei aqui no copo. Ó, ó, ó. Vamos amarrar que esse prêmio tá no papo, vai. Demorou, demorou. Falando de prêmio que tá no papo, você não conseguiu dinheiro pra mim, não? Adiantamento? Que eu sou empresária agora dela. Como é que é? Chega, não vem querendo atrapalhar o nosso esquema aqui, não, tá? Eu tô aqui na melhor das boas intenções, tá? Não! O Tinder também aí tá numa boa intenção, mas na hora H ninguém chega junto. Ela tá certa, brother. Ela tá certa, brother, tá? Não tem a história lá do pai Nito, que dirige a carreira da Anitta? Eu sou mãe raia, que dirige carreira de uma raia, portanto... Qual foi? Tu não dirige nem elevador. Pode deixar que da minha carreira cuido eu, brother. Vamos treinar. Com licença. É isso mesmo? Ué? Honrai pai e mãe. No teu caso, eu não sei quem é o pai, então honrai sua mãe. Vamos amarrar. Vamos amarrar. Porque se pensar, diz, bendito é o fruto da vossa marraia. Vamos amarrar. Vamos amarrar. Agora vai. Porque se na lavoura arcaica, Celton Mello for, diz... Ah, cabra da peste, mas tem um enxergado. Chega, cabra! Ó, vai. Toma aqui um adiantamento. Vai. Tá ok. É 100, é 200, e 20, e 30. Foi muito. Vou pegar de volta. Se tu não sair daqui, eu vou pegar de volta. Vamos amarrar. Vai, vai, vai. Manda aí, manda aí.